CS Divulgações Vou voltar para rever As morenas que deixei Piauí é terra boa É por isso que chorei Vou voltar para rever As morenas que deixei Piauí é terra boa É por isso que chorei Aô, saudade! É galerinha de Osasco, São Paulo Flamengo do Arião, do Jaguaré Saudade, ó Ai meu Deus, que saudade Já não aguento a solidão Vou voltar para o Piauí Pra alegrar meu coração Ai meu Deus, que saudade Já não aguento a solidão Vou voltar para o Piauí Pra alegrar meu coração Não esqueço o Avelino Curimata e redenção Quando eu lembro de lá Sinto uma recordação Não me esqueço o Avelino Curimata e redenção Quando eu lembro de lá Sinto a dor no coração Aô, minha galerinha de Curimata Chama! Galera, não morro a cabeça no tempo Ai meu Deus, que saudade Já não posso nem dormir Eu não vou mais chorar Vou voltar para o Piauí Ai meu Deus, que saudade Já não posso nem dormir Eu não vou mais chorar Vou voltar para o Piauí Não esqueço o Avelino Curimata e redenção Quando eu lembro de lá Sinto a dor no coração Não esqueço o Avelino Teresina e redenção Quando eu lembro de lá Sinto a dor no coração Meu Avelino Meu Avelino Com sorriso sutil Com sorriso sutil, confiante Vim no seu semblante Um brilho nobre no olhar E surpreso, feliz Eu fiquei quando convidou A seu lado sentar Depois de uma taça de vinho Me chamou pra dançar Perguntei o que faz o seu nome Desviou o olhar Não quis me falar Bebida, se forrosa, sinônimas Perdi a conta e saí Na avenida ouvi Me espera e também vou No agito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo tocou Num abraço mil beijos Trocamos Me levando para o céu Azul Com o sol me aquecendo Acordei Onde mora Eu não sei Seu nome é Malu Perdi a conta e saí Na avenida ouvi Me espera e também vou No agito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos Ficamos quando suas mãos O meu corpo tocou Num abraço mil beijos Trocamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo No agito da noite urbana De Gilbo S. Piauí Chama na catraca Chama na catraca Chama na catraca Começou o concurso de forró Filho Olha Agora os caras estão pegando as mulheres Para dançar Até o safoneiro ficou de olho Melhor Olha O marina ingrata Chama, chama, chama Chama que ela vem Segura Agora o safoneiro ficou desimbido mesmo Segura Agora a poeira subiu O safoneiro está de olho O safoneiro está de olho Até a guitarra estourou também Olha Bora Agora a poeira subiu É assim que eu gosto Chama com força O safoneiro Chama com força Bora Mais um, mais um Pra finalizar Pra finalizar Chama, chama Eu gosto dele aqui Os dois ali Vou botar o safoneiro Pra votar Ele vai votar Naquela morena ali É porque a morena É quartuda mesmo Aô Trenxunos Castinho, castinho O cababão de forró Odei galera do brejo aí Olha O mundo dançando agarradinha Agora o safoneiro está desimbido Traz cachaça aí pro safoneiro Traz Eu também vou dançar daqui a pouquinho Só se for com aquela morena ali Que eu vou dançar Olha Nossa, fundo ele está olhando É pra mim, é pra tu não Rapaz, bora Vai Oh, trechonoso Evitar se forrós aos sinônimos ZS Divulgações Eita potência Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque e as paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque e as paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque e as paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima tomando O uísque e as paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três dias de bagaceira Tô no modo revoado Tô no modo revoado Evitar-se forrós É um sinônimo O sinônimo que chega em praça Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa toma tapão É um sinônimo que chega em praça Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E nós boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa toma tapão É um sinônimo que chega em praça Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E nós boto com pressão E nós boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa toma tapão É um sinônimo que chega em praça Dá choque no teu sistema Nós vai te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E nós boto com pressão Loirinha te prepara Na rapa toma tapão Te prepara, para, para Na rapa toma tapão Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado Evitar-se forrosão sinônimos Você apareceu Do nada Do nada Se aproximou de mim Por nada Por nada A química bateu Não tem explicação A gente se entregou A situação Eu me recuperando De alguém recém Estou tomando Cuidado Com o lance da gente Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado Você apareceu Do nada Do nada Se aproximou de mim Por nada Por nada A química bateu Não tem explicação A gente se entregou A situação Eu me recuperando De alguém recém Estou tomando Cuidado Com o lance da gente E eu Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar Que estou apaixonado Sofri muito de amor Por alguém no passado Fui muito iludido Estou traumatizado O meu coração bobo Ainda segue quebrado O meu coração bobo Lá no bairro onde moro não tem água encanada Mas tem uma bica d'água onde arranjo namorada Tem uma menina linda que é uma coisinha rica E o coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Chama que ela vem Bora safoneiro, bora poeira subiu Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta, onde converso com ela Seus vagos tão bonitos, seus dentinhos de canjica E o coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Chama que ela vem Lá por trás da bica d'água já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços e também muitos amor Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Agora pegou! O namoro escondido é o namoro mais gostoso Só nós dois na bica d'água tem momentos perigosos Se o seu pai descobrir o nosso amor se complica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água na bica Põe o safoneiro velho Safoneiro garazendo Põe o safoneiro velho Safoneiro garazendo Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda onde fui matriculado A filha do meu patrão sentava ali do meu lado Jurando onde nos casais e um do outro ser amado Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi lutar com gado Meu serviço era campeiro Cachorro policial Eu tinha bom companheiro E na hora do perigo O cão chegava primeiro Chama! Pedi ela em casamento O velho disse que sim No dia do matrimônio Que dia lindo pra mim Mora em casa bonita Na frente um lindo jardim E ter a mulher mais linda Pra morar junto de mim Um dia a mulher me disse Escuta o que eu digo agora Não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Fui passar na correnteza Minha canoa virou O meu sentido sumiu Que a água me afogou Estava quase morrendo E o cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse inimigo Mas foi ele que salvou Daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz E com alegria digo Tenho uma mulher amada Tem uma mulher amada Também um cachorro amigo Eu ia matar o cão Eu ia matar o cão Como se fosse inimigo Mas foi ele que salvou Mas foi ele que salvou Daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz E com alegria E com alegria digo Tenho uma mulher amada Também um cachorro amigo Também um cachorro amigo Alô minha galerinha Rosão sinônimos Relembrando os velhos tempos C.F. Divulgações C.F. Divulgações O número 1 de Chico S. Piauí Chega não dá mais Não vou correr atrás Cansei de ter você Não quero mais te ver Você foi idiota por me deixar Já tenho outra no seu lugar Pois eu te falei Você não me escutou Agora já tem um novo amor Cansei de ter você Chega, não dá mais Não vou correr atrás Cansei de ter você Não quero mais te ver Você foi idiota por me deixar Já tenho outra no seu lugar Pois eu te falei, cê não escutou Agora já tenho um novo amor Eu te falei, cê não escutou Eu te falei, cê não escutou Eu te falei, cê não escutou Ah não, não é Eu te falei, cê não escutou Eu te falei, cê não escutou Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia e agora pra correr Já tenho a batisteira, vaqueirona da porra Minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou, o gade me derrubou Na faquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou, o gade me derrubou Na faquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia e agora pra correr Já tenho a batisteira, vaqueirona da porra Minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou, o gade me derrubou Na faquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou, o gade me derrubou Na faquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você C.S. Divulgações Validade de Moral E o patrão mano é Pedro Olha menino Olha gente vai derramando, salve ao vaqueiro Vaqueirão de Campalha aqui do Luiz Piro Aracado de remanço na Bahia Ô, com ação simônios Alô minha galerinha de remanço Minha galerinha de avilino Lopes C.S. Divulgações E o trem tá doendo hein Por causa dela eu estou sofrendo Por causa dela eu estou morrendo Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Por causa dela eu sofro demais Amo demais, choro demais Eu bebo veneno Eu bebo veneno, entro no fogo Por causa dela Eu bebo veneno, eu vou morrer Por causa dela Por causa dela eu sofro demais, amo demais, choro demais Por causa dela eu sofro demais, amo demais, choro demais Por causa dela Por causa dela eu sofro demais, amo demais, choro demais Eu bebo veneno, entro no fogo Por causa dela Eu bebo veneno, eu vou morrer Por causa dela Por causa dela eu sofro demais, amo demais, choro demais Por causa dela eu sofro demais, amo demais, choro demais Eu bebo um veneno, entro no fogo, por causa dela Eu bebo um veneno, eu vou morrer, por causa dela Eu bebo um veneno, eu vou morrer, por causa dela Eu lembro e sinto saudade da primeira namorada Eu lembro e sinto saudade da primeira namorada Aquele rostinho lindo e os cabelos cacheados Aquele rostinho lindo e os cabelos cacheados É por isso que eu vivo cantando, lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando, lembrando da primeira namorada Não há coração que aguente recordações do passado Eu trago guardado no peito, lembranças da mulher amada Eu trago guardado no peito, lembranças da mulher amada É por isso que eu vivo cantando, lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando, lembrando da primeira namorada Tô com a chorando, meu parceiro Ah, ah, ah Chama, 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 chama Carlinho Ô, mulher ingrata que me deixou É Pitaço Sinônimos, é galerinha de remanço Não há coração que aguente recordações do passado Não há coração que aguente recordações do passado Eu trago guardado no peito, lembranças da mulher amada Eu trago guardado no peito, lembranças da mulher amada É por isso que eu vivo cantando, lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando, lembrando da primeira namorada Alô, cumpade pretinho, Brasília Alô, cumpade velho Traz ela de roda, menino, vai? Eita que tem mulher nesse forró, menino Ô, paixão Olha só o que essa bandida fez comigo mais uma vez Enquanto ela não volta Eu tô aqui aguardando a volta da mulher da blusa verde Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo E que eu perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seus beijos d'água na boca Sem ter teus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir, meu coração partindo Foi um desatinho, foi um alvoroço Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo é para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seus beijos d'água na boca Sem ter teus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo Correr de desgosto Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo é para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço E já não me conheço E já não me conheço E já não me conheço Meu amigo Ronaldo E já não me conheço Perdi meu tempo Perdi meu tempo Pensando no tempo E eu perdi meu tempo Por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seus beijos d'água na boca Sem ter teus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo Eu vejo meu desejo Morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir Meu coração partindo Foi um desatinho Foi um alvoroço Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo É para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seus beijos d'água na boca Sem ter teus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo Morrer de desgosto Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo Mas vem cobrar de mim Se estou bebendo É para aliviar A dor desta saudade É pra fugir um pouco Da realidade E te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Eu tô pagando caro Sem saber o preço Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Chora não caixão velho Assim menino Não sei que hora eu volto pra casa Malvada Que me deixou Oh velho Vai menino Meu amigo Ronaldo Com a história Andréia e gravações Evitar-se forrosão sinônimos Oh, saudade matadeira Abraçando o patro Arnando o gás É nos anos 7 Tamo chegando Moreno esse moreno É louco por você Moreno esse moreno De paixão vai morrer Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Moreno esse moreno É louco por você Moreno esse moreno De paixão vai morrer Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Com você moreno Só bebo 51 Sem você moreno Só bebo 51 Moreno esse moreno Moreno esse moreno É louco por você Moreno esse moreno De paixão vai morrer Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Moreno esse moreno É louco por você Moreno esse moreno De paixão vai morrer Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Por você moreno Por você moreno Só bebo 51 Sem você moreno Sem você moreno Só bebo 51 Moreno esse moreno Moreno esse moreno É louco por você Moreno esse moreno De paixão vai morrer Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Moreno esse moreno Moreno esse moreno É louco por você Moreno esse moreno De paixão vai morrer Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 Moreno esse moreno Moreno esse moreno Vai beber mais um O copão bem cheio de 51 O copão bem cheio de 51 Por você moreno Só bebo 51 Sem você moreno Sem você moreno Só bebo 51 Senhor O copão é um sinônimo É Pitácio, falando de amor Ô mulher, você jogou sujo comigo Você jogou sujo comigo Eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo E eu bobo caindo Nesses dramas e tramas Que você armou Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade no amor E você molecagem Foi proposital sua maldade Foi premeditado o abandono E o que resta eu comparo Com o dia de ressarca E de pinga E de sono Eu posso a fé lhe enganar Não tá escrito na testa Quem presta Mas me engana nunca mais Estou sofrendo demais Com esse tempo perdido Com esse tempo perdido Jogado Eu mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo E eu bobo caindo Nesses dramas e tramas Que você armou Eu te passei verdade Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade no amor E você molecagem Foi proposital sua maldade Foi premeditado o abandono E o que resta E o que resta eu comparo Com o dia de ressarca E de pinga E de sono Eu posso a fé lhe enganar Não tá escrito na testa Quem presta Mas me engana nunca mais Estou sofrendo demais Eu posso até me engana Não tá escrito na testa Quem presta Mas me engana nunca mais Estou sofrendo demais Com esse tempo perdido Jogado Na mão tua fingida RR Produções e Gravações Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo E o nosso amor Vai chegar ao fim Podes bebês Pode fugir Para onde quiser E mesmo assim Lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Fizeram ferir E magoar o seu coração E magoar o seu coração Amar não é crime Beber não regime As suas paixão Por isso eu te digo Fique aqui comigo E não beba E não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terá se viver Sentir a meus lábios Beijar os teus Em todas as taças Que você beber Sentir a meus lábios Beijar os teus Em todas as taças Que você beber É paixão demais menino Já tô quase bebo Tô quase chorando E o dia tá quase amanhecendo Quanto mais distante estiver Mais vontade terá se me ver Sentir a meus lábios Beijar os teus Em todas as taças Que você beber Sentir a meus lábios Beijar os teus Em todas as taças Que você beber Oh, é peitácio sinônimos E o dia já amanheceu, menino Rapaz, vou dançar daqui a pouco Eu quero mole, né, ali, ó Salfondeiro mole Oh, oh, forrazão sinônimos Olá, minha galerinha do brejo Bora Chama E o patrão neto do baixão do bom fim Oh, palha do coqueiro Balança, mas não cai Bora Galera, salindo seu cantão A palha do coqueiro E balança e cai A moça quando casa não namora mais A palha do coqueiro E balança e cai A moça quando casa não namora mais Vá viver com seu marido Não te quero mais Vá viver na sossegada Não te quero mais Eu já tenho a mineirinha Do meu coração Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Oh, trem sonoso, menino Alô, minha galerinha do Piauí Bora Repitação sinônimos Meu patrão Leandro Palha do coqueiro, ó No tempo que eu te amava Eu não amei ninguém Só amei noventa e nove Com você inteiro ou cem No tempo que eu te amava Eu não amei ninguém Só amei noventa e nove Com você inteiro ou cem Vá viver com seu marido Não te quero mais Vá viver na sossegada Não te quero mais Eu já tenho a mineirinha Do meu coração Vou agora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Vou embora mineirinha Pra Minas Gerais Agora o treino tá direito Alô meu patrão, é de vão mecânico Belo ar Galera massa, bora menino, é galerinho de remanso Bora O dia amanheceu, ó Amanhecendo o dia, menino Chama, 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 chama No tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Só amei em 99, com você inteiro ou sem No tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Só amei em 99, com você inteiro ou sem Pra viver com seu marido, não te quero mais Pra viver assossegada, não te quero mais Eu já tenho a mineirinha do meu coração Vou embora mineirinha pra Minas Gerais Vou embora mineirinha pra Minas Gerais Vou embora mineirinha pra Minas Gerais Pra viver com seu marido, não te quero mais Vou embora mineirinha pra Minas Gerais Juiz do passionate Juiz do象 Juiz do象 Juiz do象 Juiz do象 Juizack Juiz do象 Juiz do象 Obrigado.